Fala aí família BPV, sejam todos bem-vindos aqui no canal, eu sou o Leonardo Campos e hoje eu vou te mostrar na minha opinião qual foi a melhor novidade aí desse novo Windows 10, a versão aí no caso 1903, a grande atualização de maio tão aguardada e tão esperada por todos nós. Mas antes de eu te mostrar, eu quero que você já desça aqui e se inscreva no canal pra você não perder um vídeo, olha, são vídeos novos aí, vídeo novo aí todo dia, então se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Esse vídeo está sendo oferecido pela Brascom, que é a internet aqui do canal BPV, se você quer conhecer uma internet de grande qualidade, conheça a Brascom, os contatos estão aqui na descrição. E sem mais delongas, eu quero te mostrar agora a novidade, a nova funcionalidade no Windows 10 que eu mais gostei, foram muitas novidades, mas a que eu mais gostei foi essa aqui, taca na tela. Para acessar essa nova funcionalidade, você vem aqui no botão iniciar, configurações e aqui nesta tela aqui, você vai vir aqui, atualização e segurança. E sim, a nova funcionalidade está justamente aqui na questão do Windows Update, nas atualizações do sistema. Você veja que agora você pode fazer aqui várias coisas, você pode pausar as atualizações por 7 dias, por uma semana, então nesse período o Windows não vai fazer a atualização. Aí qualquer coisa você pode retomar as atualizações, clicando aqui, que ele vai voltar a fazer as atualizações. Na opção de baixo aqui você pode alterar o horário ativo para as atualizações. Exibir histórico de atualização para você saber quais são as atualizações que estão aí no seu sistema, isso aqui já tinha no caso. E agora a função mais aguardada aqui nas opções avançadas. Vamos clicar aqui e aqui está a grande novidade pessoal, escolher quando as atualizações são instaladas. Então aqui são as atualizações de recurso, são aquelas atualizações que não são tão importantes. Você pode pausar aí até um ano, aqui ó, 365 dias, você pode deixar sem atualizar aquelas atualizações aí de recursos e melhorias de novas funcionalidades. E tem aqui as atualizações de qualidade, que são aquelas atualizações importantes. Aí você tem um prazo menor, tá? Você pode pausar no máximo aí um mês, porque são atualizações de segurança e tudo mais. Porque o que acontece? Muitas pessoas reclamavam que não tinham controle. Às vezes a pessoa queria uma atualização de segurança, mas não queria essas atualizações de novas funcionalidades, de melhoria de recursos, nem nada disso. Então agora ela pode pausar essa atualização aqui durante um ano. E durante um ano o teu computador vai só fazer atualizações importantes de segurança. E aí, é ou não é a melhor novidade aí dessa nova versão? Lógico que teve outras coisas muito interessantes, né? Que a gente vai estar mostrando aí na maratona em 2.10, né? Nova versão aqui no canal. Mas essa aí, pra mim, é a melhor. E você? O que você achou? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Estou deixando esses outros vídeos aqui na tela. Fiquem todos com Deus. E como é de costume, você sabe, nos encontramos amanhã no próximo vídeo. E aí